Moradora há mais de 47 anos no povoado Belém dos Lages, Dona Maria da Glória agora vê com bons olhos a conclusão da obra de pavimentação asfáltica. Acabou a poeira, né? E as pedras mataram muito os pés da gente. Agora tá bom demais, tá muito bom. Todo mundo tá feliz. A população agradece a chegada do asfalto. Pra eles, refletirá diretamente na melhoria da qualidade de vida com a diminuição da poeira no verão e da lama no inverno, além de poderem transitar livres dos buracos. Aqui melhorou bastante, né? Que o nosso povoado há muito que vinha, digamos assim, no esquecimento. E uma obra dessa aqui, que eu acho que já relatei uma vez no Facebook, é um marco na história do povoado, porque já ajudou bastante. Na época dessa, a gente vivia debaixo da poeira, crianças com muita gripe, muitas epidemias relacionadas a isso aí. Então, é só agradecer ao que foi feito, porque melhorou bastante. Nunca antes se imaginou que Belém fosse viver dias de avanços e desenvolvimento. A obra de infraestrutura do Mais Asfalto, executada pela Prefeitura Municipal, em parceria com o Governo do Estado, é apenas o primeiro passo de muitas outras conquistas que virão. Para mim, ficou bom demais. Para mim, foi uma das obras melhores que apareceu aqui no nosso povoado. Para nós foi muito bom, nós achamos muito bom, muito legal. Obrigado. Obrigado.